Criança gosta de brinquedo e brinquedo você encontra aqui na Tok Tok Brinquedos uma infinidade pra vocês e dá só uma olhada nessa linha da Hasbro, tá show de bola, tem a Baby Alive olha, tem várias opções pra você, tem também os lançadores Nerf, incríveis, com várias opções também pra você aqui na Tok Tok, tem olha, a linha da Bandeirantes tem triciclos e quadriciclos elétricos com uma vantagem, você pode dividir isso em até 10 vezes, olha quanta variedade deixa eu te falar também dos cards Pokémon, gente, tem a linha de decks, latas, box a partir de R$ 5,99 sem contar que tem o Jirajiracar, tem a Shopkins, a linha completa, tem a Trulha Canina que é sensacional tem a Letty Bug, tem também o Cat Noir, sem contar que tem a coleção completa da Lego que é sensacional, Star Wars e muito mais, passa aqui, Arasatuba Shopping, pertinho do lado da Praça de Alimentação e também lá na Silvia Jardim, onde você também pode entrar pela General Glicério passa aqui, porque criança gosta de brinquedo e você ainda divide tudo no cartão com o melhor preço, gente, o melhor preço tá aqui na Tok Tok, aproveita e aí